E aí meus amigos e minhas amigas Tubicá, belezinha? Tranquilão? Tudo na paz? Tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui eu vou falar pra vocês a marca das peças que eu uso nesse carro que eu precisei trocar E que eu troquei na manutenção desse carro Pra quem queira comprar um Fluence, quem pretende comprar ou quem tem um Fluence Eu vou falar pra vocês as marcas das peças que eu troquei, que eu uso e que eu tô satisfeito E eu vou falar uma ou duas aqui que eu não gostei, eu não fiquei satisfeito Então eu vou começar falando aqui que esse carro eu uso ele 98% na gasolina Eu só abasteço no posto Shell, por que na gasolina? No álcool esse carro bebe muito, esse carro não presta no álcool No álcool ele faz 6 ou 7 e se pisar ele faz 5 Então por isso que eu uso somente gasolina, estou satisfeito com o consumo dele na gasolina No meu caso, do jeito que eu gosto de dirigir, eu acho econômico ele na gasolina E eu só coloco no posto Shell 98% das vezes, porque o posto Shell é no meu bairro Eu conheço a gasolina, nunca me deu problema e a gasolina é de procedência, é de boa qualidade Quando eu preciso viajar, eu nunca precisei abastecer mais de um tanque em viagens As minhas viagens é um tanque, dá pra eu ir e voltar Então eu encho o tanque na Shell, aqui no meu bairro e somente isso Se eu precisar colocar em outro lugar, em outro posto, por algum motivo, eu vou colocar gasolina Eu não boto álcool, então só Shell perto da minha casa e só gasolina Se eu achar outro posto Shell aí longe do meu bairro, que eu saiba que é gasolina boa, eu também coloco O que eu quero passar pra vocês aqui, que eu só uso ele na gasolina O óleo de motor, eu uso o Motrix 540 É um óleo que me recomendaram, o meu mecânico quando eu precisei trocar o óleo pra manutenção Ele me recomendou, esse Motrix 540 Ele é o óleo da Renault mesmo, então é um óleo que não me deu problema Vou continuar colocando esse óleo enquanto eu estiver com esse carro A pastilha de freio, eu coloquei a Ferodo Pelo simples motivo, a pastilha que estava nesse carro já precisava trocar também E sujava muito a roda do carro Então eu coloquei a Ferodo, que ela não suja a roda E ela sempre vai manter a sua roda limpa Eu fiz um vídeo aí dizendo o que eu acho da pastilha Se quem quiser ver, procure aí no canal Mas esse vídeo aqui é pra dizer a marca Eu uso a Ferodo Nos meus próximos carros eu vou botar Ferodo Se dependendo das condições Eu puder apagar uma pastilha de freio melhor Mas sendo de cerâmica que não suja a roda Que tem outras marcas aí melhores que Ferodo Eu vou colocar Mas pra quem não quer sujar a roda Eu recomendo a Ferodo Porque eu uso, então eu posso recomendar ela As velas As velas nesse carro Eu coloco Eu uso A Magnet Mared As velas de Iridium Marca Magnet Marelli Magnet Marelli Nunca me deu problema O carro nunca falhou O carro nunca ficou ruim Então eu uso essas velas Eu precisei trocar A bandeja do lado do motorista A bandeja ou balança Nesse carro Eu coloquei a Perfect Da marca Perfect Gostei, fiquei satisfeito Precisei trocar a bandeja A balança do lado direito Porque o pivô estava ruim Eu fiz a pior besteira da minha vida Quis testar o sistema Coloquei somente o pivô Coloquei o pivô Da marca Via Mar Juntamente com as buchas Ficou uma merda Uma merda Não aconselho Eu nunca mais Vou trocar somente O pivô Ou a bucha Porque eu tive Azar Eu não sei se é a marca A marca que eu coloquei Foi a Via Mar Não gostei Gastei dinheiro à toa Então eu fui lá E comprei outra bandeja Da Perfect Agora está show de bola Está ok Estou gostando Então bandejas Eu uso Perfect Amortecedor Nakata Foi o que eu pesquisei O que eu achei mais em conta Então Nakata É uma marca boa Sempre coloquei Peças de suspensão No meu carro Da marca Nakata É uma marca em conta Uma marca boa Então amortecedor Que eu uso nesse carro É o Nakata Disco de freio Eu uso Aquele TRW É uma marca também Que me recomendaram É uma marca boa O disco de freio Eu uso O TRW O pneu O pneu Esse carro aqui Ele tinha o Continental Conti Power Contact Então eu precisei trocar Eu pesquisando Eu também achei o Momo Porque eu comecei a pesquisar Pneu Momo Então o pneu Momo Na época que eu comprei Estava mais barato Do que o Continental ContiTact Power Que eu usava no carro Então eu falei Pô, vou dar uma chance Para esse Momo Comprei o Momo A diferença do Momo Para o Continental Que eu vou passar Para vocês O Continental É um pouco mais caro Então Por isso que eu comprei O Momo Mas o Momo Ele O desgaste do Momo É maior Pelo que eu vi Pelo que eu usei E pelo que eu estou usando O Momo aqui O pneu Continental Conti Power Contact Ele dura Mais do que O Momo Que eu estou usando São bons São pneus De boa qualidade Mas Se eu puder Comprar Dependendo da minha Condição financeira Eu vou Para o Continental Porque ele dura Mais do que O Momo Eu coloquei Também A lâmpada Osram Nesse carro Na época Eu me arrependi Eu fiz burrada Eu comprei A 4300K Não gostei Da tonalidade Essa lâmpada Osram Na época Eu paguei 198 reais Coloquei no carro Me arrependi Simplesmente Pela tonalidade Da cor Que eu comprei A 4300K Mas a lâmpada É boa Eu recomendo Uma Osram Eu só não gostei Por causa Da tonalidade Entendeu Inclusive Ela está Queimada Queimou uma A do lado Esquerdo Eu estou usando Uma Osram Do lado direito E do lado Esquerdo Eu tive que Colocar A antiga Que estava No carro Que eu não sei Nem qual é a marca Então eu vou ter Que trocar A lâmpada Mas não vou Comprar Mais a loja Não vou comprar A LED E vou mostrar Para vocês Qual que eu comprei Entendeu Meus amigos Então Esse foi mais um vídeo Que eu estou passando Para vocês As peças As marcas Que eu Comprei As marcas Que eu uso Ah eu também Troquei A Bieleta Eu troquei Uma Bieleta Desse carro Também eu comprei A da Nakata A Bieleta É Nakata É Estou lembrando aqui Teve o farol alto Desse carro É da Sinoy 6000k Gostei Esse farol É da Sinoy Eu uso ele No farol alto Só que eu vou Trocar Eu vou Botar ele Para o farol normal Mas isso aí Para outro vídeo Vou mostrar Para vocês E o porquê Eu vou fazer isso Eu comprei Esse aparelhinho Aqui Que vocês estão Vendo no painel Esse que marca A velocidade Ele marca 16 itens Mas eu coloco Somente aqui No painel A velocidade A tensão Da bateria E ali A aceleração Com a temperatura Também Eu aconselho Quem tem carro Que não tem Marcador de temperatura Compre esse aparelho Que eu estou usando Aqui Eu comprei No AliExpress Paguei Na época Com frete 128 reais Ajuda demais Para quem Não tem Marcador de temperatura No carro Isso aqui Salva um motor Meus amigos Então Mais um vídeo Para vocês Quem gostou Deixe um like Quem puder Se inscreva Eu tento jogar Dois vídeos Na semana Aquele Lá 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 De youtube Dá o like Compartilha O canal O vídeo Para quem gosta De carros Parceiros De vocês Então Vou ficando Até o próximo Vídeo E fui Meus amigos Tchau 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 Tchau